O Evangelho do Senhor em prática Vamos estudar o quinto e último tópico da nossa lição Nascido da Palavra de Deus Pergunta da letra A O que tem poder para operar uma mudança tão radical no coração de alguém corrupto e perverso? Vamos ver em Romanos capítulo 1 verso 16 Por que não me envergonha do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Então vemos aqui em Romanos que o Evangelho de Cristo tem o poder de operar mudança no coração corrupto e perverso Então através da Palavra de Deus uma pessoa que tem um coração corrupto e perverso Ela é transformada Vamos à pergunta da letra B O que a Palavra desperta em nós e por que isso é tão necessário para uma vida vitoriosa? Vamos ver em Romanos capítulo 10 verso 17 Diz assim De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus Então a Palavra de Deus ela desperta em nós a fé E a fé é pelo ouvir Quando ouvimos a Palavra de Deus é gerada no nosso coração a fé Então é muito importante a gente ouvirmos a Palavra de Deus E tem a segunda parte da pergunta da letra B Como mantemos esse tipo de vitória até o fim da vida? Vamos ver em Colossenses capítulo 2 verso 6 Então quando nós recebemos o Senhor Jesus Devemos manter comunhão com Ele todos os dias Para que possamos andar firme em seus caminhos E mantemos a vitória até o fim Pois só poderemos manter a fé até o fim da vida Se tivermos comunhão com Ele Então cada um de nós Devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus E a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas Devemos separar um tempinho para orarmos ao Senhor Para ler a sua Santa Palavra Para nos alimentarmos do alimento espiritual Então é necessário a gente manter comunhão com o Senhor Todos os dias para que a gente possa Se manter firme até o fim Que o Senhor abençoe a todos E todos tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus